Bom dia amigos, mais uma vez ao vivo aqui nas nossas redes sociais, vamos continuar falando da pandemia, vou pedir desculpa para vocês porque nós vamos falar na língua italiana. O meu convidado de hoje é o fotorreporter da cidade de Brecha, Matteo Biata. Vamos falar do seu trabalho durante um ano, fotografando a pandemia na cidade de Brecha e nas cidades em torno. O Matteo já está presente e a gente vai começar essa entrevista, faremos em língua italiana e depois eu vou traduzindo para vocês conforme a nossa conversa vai fluendo. Tchau, eu agora falo em língua italiana com o fotorreporter Matteo Biata da cidade de Brecha, que nos contará um pouco desse trabalho de um ano de fotografia sobre a pandemia. Bem-vindo, Matteo. Tchau, Lijan, graças a vocês. Como foi e por que você escolheu de fotografar a pandemia? Bom, eu escolheu de fotografar a pandemia porque no marzo de febbraio de 2020, quando é estado chiuso o país de Codonio, eu percebo que estava acontecendo algo muito importante e muito grave. E da lì ho pensado de documentar, porque eu percebo que seria uma coisa que em futuro teríamos lembrado e era, secondo me, importante produzir documentos de esta situação tão grave. Poi, se é aggrava muito quando, na minha cidade, Brecha, que é uma das cidades mais impactadas durante a primeira ondata, eles foram fechando todas as atividades, até o lockdown que iniciou o 8 marzo e foi fechando a março. Certo, e nós estamos praticamente voltando um ano fa a esta situação. Qual é a realidade hoje, na tua região, Brecha? Bem, na minha cidade, a situação é um pouco mais seria que as outras cidades da Lombardia, que, de amanhã, acho que, passará em zona arancione. Aqui em Itália, eles foram divisam as regiões incolores para definir a gravidade da situação e as consequências restrições que vêm aplicadas. Brescia era já em uma situação de zona arancione, depois arancione de amanhã. E, credo, da domani será toda a Lombardia. Então, a situação, certo, não é aquela de março, mas, mas, não somos ainda... Podemos dizer que estamos fora da este período, mas a situação é ainda bastante grave, da um ponto de vista, quanto riguarda as estruturas sanitárias que fazem fatica a soportar essa situação. Em este ano de trabalho, que é feito das fotos, aos hospedais de Brescia, e também em outras realidades, a ver a cidade que usa, parece ser um mundo que não existe, quando vemos a cidade que usa. Quando você conseguiu dar uma faca a esta malatia, com as suas fotos? Dicamos que neste ano, eu me lembro que, como todos, acho que tantos sejam resi conto, temos vivido uma situação absolutamente única, no sentido que, pelo menos no nosso país, mas, digamos assim, na Europa, como nos Estados Unidos, como em grande parte do mundo ocidental, e, pelo menos no nosso país, nós estamos falando com o fotógrafo Brescia, então, caiu um minutinho a conexão, mas já deve voltar. Nós estamos falando com o fotógrafo Brescia. Agora, retorno ao seu pensamento, que caiu um minuto aqui. Ah, ok. Estou dizendo que, digamos, a situação que estamos vivendo da um ano é absolutamente única, porque não temos vivido nenhuma pandemia depois da Spagnola, depois da epidemia de Spagnola, não temos vivido nenhuma situação simile. Então, digamos que, temos visto uma transformação nos olhos dos pessoas e na vida das pessoas. Então, cê um aspecto, ao di lado dos hospedais, ao di lado da partia, mas cê um aspecto social que é muito relevante, que é o da mancança de contato, cê as consequências da mancança de contato entre as pessoas. É um ano, é um ano que não podemos abençá-nos, que não podemos abençá-nos, ao di lado das pessoas com quem vivemos. E isso está produzindo um aspecto, credo, muito sério. Certo. Cosa dizes de este trabalho? Qual foi a maior soddisfação de realizar este foto, Matteo? Mas, guarda, a soddisfação, te digo que eu faço, eu faço este trabalho ainda antes de ter, digamos, de, como se pode dizer, dei commissionados, diciamo, de foto que me eram requeridas especificamente. L'ho feito por um senso do dover da profissão. Cê é um que faz um report, faz um fotógrafo, um jornalista, um cameraman, não pode não uscire a trabalhar em uma situação como esta. Porque, entre 20 anos, essa situação, cê la recordaremos ainda, deve uscire a produzir documentos sobre a situação que estás vivendo. E o seu ponto de vista, ok? É claro? É a tua posição respeito a esta situação. E a soddisfação, digamos, certamente, as imagens foram andadas por tantas testas, também estranhas, entre o The Guardian e o Wall Street Journal. Comunque, testate, que, naquele momento, chiedevam imagens de Brescia, de Brescia, de Bergamo, de Cremona, ok? Porque eram tre città maggiormente colpite. Cê eram números de casos positivos ao Covid e graves, que eram eccezionales e eram assolutamente altos, se si pensa que eram circoscritos em tre città, sostanzialmente. A diferença de agora, que, que, em vez, é, obviamente, dilagada e se é espansa a macchia d'olio, então não se fala mais de lugares e areia circoscritos. Certo, em alguns momentos você teve de paura? Paura sempre. Quando se fazem trabalhos como esse, paura sempre. Porque, porque, digamos, la paura é uma boa companhia de viagem se você se você quer evitar que a atenção cai. Se você tem paura, a atenção resta sempre muito alta e isso, digamos, diminuindo os riscosos. Ok? Cê são menos probabilidades que você possa te amalhar. É claro que, depois, essa paura não deve, em nenhum modo, ser paralisante. Não deve ser terror. Porque, no momento em que se você se torna terror, talvez, você chega a aquele ponto em que você tem que você precisa de fazer um outro trabalho. Cê é, faz apenas o fotógrafo, faz apenas o jornalista, mas você dedica a outras situações e não a essas. É um momento muito difícil, muito particular. Mas, segundo te, é, Brescia, superado aquele 8 março de um ano fa, sobre a questão da maldade? Ou cê ainda tem muito da descobrir sobre essa maldade e muita gente que ainda será colpita? Então, essa é uma pergunta... é uma pergunta, é uma pergunta turna, mas forse não sou eu a pessoa adada a rispondere. Nel senso que, pela quantidade de casos e como se possa se pode pode fazer uma maldade, um fotógrafo é difícil que possa responder. Nel senso que precisaria chiede-se a um epidemiologo, um medico, um virologo, um infetivologo, ou qualquer um que estudia a malatia. O que posso dizer eu é que, indubiamente, rispetto ao fato de que é um ano que estamos convivendo com essa situação, temos ainda um número de casos muito alto. Não é um caso que, comunque, ci siano ancora restrições bastante rigidas depois de um ano. E, então, eu, personalmente, faccio fatica a ver vicina a fina dessa situação. Certo é que, agora que existem vacinas e continuam a ser preventados de novo, sicuramente, eu acredito, abbiamo intrapreso a strada giusta. Ecco, espero que seja assim, insomma, que uma vez que há o vacina, piano, piano, potremo tornare alla vida que faremos antes. Mas, sobre quanto ci empiegueremos e sobre como será e sobre quando isso acontecerá, tenho, honestamente, muita fatica a capire, porque parece que, pelo menos na minha zona, a questão está andando bastante lenta. É, é o que acontece em Europa depois que acontece aqui no Brasil, não? O que vemos acontecer depois que acontece aqui. em um ano de trabalho, de fotografia, há um projeto para o futuro com essas fotos? Cosa pretendes? Então, eu participo e estou participando agora a uma mostra fotografica coletiva com outros fotografi italianos. e esta mostra é organizada da Associação Hope Onlus, que é uma associação que se preocupou durante a primeira fase de pandemia de procurar aos hospedais públicos os respiradores, para as pessoas que estavam na animação e que, então, precisavam de um apoio para a respiração. Esta mostra foi exposta por dois meses em centro a Milano, depois que agora vai a Bergamo e depois se aponta a portá-la a Brescia e em outras localidades. Eu participo muito volentieri porque são dei colegas que eu ritengo de grandes maestres, como a Andrea Frazzetta, e isso me deu muita soddisfação, porque, enfim, eu visto o meu trabalho, como se pode dizer, que foi realizado com o meu trabalho. Eu vi que foi dado frutos do esforço que foi feito, principalmente nos primeiros dois meses da pandemia. E tu é também aperto para as mostras internacionais, para fazer o que você está escatado na Itália? Sim, então, scusami, posso repetir, porque a última parte não tenho capido. Eu pedi que tu seja aperto para participar de algumas mostras internacionais, talvez no Brasil ou em outras partes. Sim, sim, assolutamente, sim, no senso que, além do aspecto, digamos assim, meramente econômico do trabalho, tem também, se você faz esse trabalho, uma propensão a divulgar o seu trabalho, indipendentemente da questão econômica. Porque? Porque o faz para procurar, digo sempre quando faço fotografia e vengono viste, se cerca sempre um dialogo com quem guarda, eu faço para procurar respostas às perguntas que eu tenho. Nel senso que faço esse trabalho para procurar, obviamente, respostas às minhas perguntas. Poi, eu não consigo mais darmele e, soprattutto, espero sempre que, com a visão das fotos, se instauri um dialogo entre mim e quem guarda para procurar, digamos, de dar-se respostas sobre o que acontece. Certo. E cosa é cambiado na tua vida, este ano de trabalho, a fazer ver a faccia da maldade? Mas, na minha vida, do ponto de vista personal, o que me fez forse me per crypto mais, digamos, que o que não ha cambiado, mas o que me fez mais, mas a incomparência, foi o fato de que eu havia documentado uma situação de sofrimento longe de casa, em África, em Togo e Benin, no primeiro viagem, em Sierra Leone, no segundo viagem, depois fiz outros viagens em Bosnia, em outros postos, e me lembro, antes de fazer este exemplo, eu vi como foram as consequências de ebola na população em Sierra Leone, e eu lembro essa situação na qual não se podiam tocar as pessoas, que precisava desinfetar as mãos, era essa paura, e eu lembro que quando eu trabalhava, obviamente, eu tinha muita paura, porque, por outro, ebola é uma doença extremamente violenta, eu lembro que eu pensei que era uma situação que tinha um limite temporário, ou seja, fazia quatro semanas, depois de que eu tornavo a casa, ao sicuro, não tinha mais tempo. Eu abitava ao centro da tempestade, e então não era uma situação a breve termine, era uma situação muito grave, de que não se sabe nada, e não se sabe, sobretudo, quanto seria durada, mas agora não sabemos quanto durará, mesmo que temos um atingimento nos confrontos da maldade, que é diverso, rispetto a quello que tivemos a março do ano passado, porque algo temos aprendido. Certo, Mateo, o mensagem principal de este ano de trabalho? O mensagem principal? O mensagem principal é difícil, porque os mensagem são tantos, certamente, o que o que me ha colpido durante este ano, foi descobrir, digamos assim, os lados das pessoas que conheço, e que não avrei, e que não, de que não avrei mai sospetado, em positivo e em negativo, ou seja, o atingimento nos confrontos da maldade, e, sobretudo, o atingimento, por quanto riguarda o comportamento, ou comportar-se para não far amagiar com os outros. Eu encontrei algumas situações em que as pessoas me deram estupido em maneira muito positiva, e, portanto, me são capitadas algumas situações em que as pessoas, que, segundo eu, talvez som eu fico sbagliar, segundo eu, eu, eu tenho avuto attitude muito irresponsáveis nos confrontos da pessoas, E isso não posso esconder que me tenha ferido muito, porque eu estava muito deluso de algumas pessoas. Esse é foi um mudança do ponto de vista pessoal. E agora, qual é o próximo passo com essa mostra? Então, com as fotografias que eu fiz, para o momento, vai avanti a mostra que eu te contava. E depois, não existem projetos de mostra ao momento, além disso. Por isso, eu preferiria que terminasse a pandemia, a pandemia, a emergência, antes de entender o que fazer. Porque, na verdade, eu estou andando avanti a documentar essa situação, não lhe mai smesso. E então, quando será tudo terminado, será justo capire o que fazer com essas imagens. Além das publicações, além das publicações no jornal, no quotidiano, ou não se você quiser. Certo. E se alguém tem interesse em seu trabalho, tem um e-mail ou um telefone que você vai deixar aqui para os nossos leitores? Depois farão a tradução dessa nossa batuta. Então, a e-mail é www.info-chiocciola-matteoghiata.it Então, o meu nome é o meu nome, é o meu nome, é o meu nome, é .it. A aquela e-mail eu recebo todos os mensagens. E se, então, se alguém fosse interessado, em qualquer modo, às imagens ou ao trabalho feito, ou até a chiacchierate como aquela que estamos fazendo nós neste momento, deveria escrever ali e poderíamos fazer uma chiacchierata como essa, ou encontrar outras camadas para o seu trabalho feito. Algo d'altra que você quer irraigliar a nós neste ponto, Matheus? Ma, acho que vou adhear... A que eu quero 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 adhear... Non tenho adhear, no sentido que... Comunque, tu me hãiâi fatos as perguntas... Tu me hãi fatos as perguntas... No sentido, eu sapei... Sapevo que eu para as perguntasas, ter... E eu me lembro bem quando eu falava de esta mostra de Serra Leone, foi a última vez que nós nos encontravamos, não? Exato. Quando nós fazemos essa mostra. Exato. Poco antes que você andasse via. Certo. Foi a última vez sete anos atrás. Mateo, me agradeço muitíssimo por todas essas informações sobre o seu trabalho e contando um pouco o que aconteceu com a pandemia e o que ainda acontece a Brex. Exato. Eu que agradeço a vocês e espero que vocês tenham mais uma outra ocasião. Também eu espero. Obrigado e boa noite, porque vocês são agora às 15h e três horas. Exato, são às 18h da nós. Desculpe pelo retardo. Ótimo. Te desculpe pelo que te assistiu. Certo. Tudo bem. Graças, Mateo. A presto. Arrivederci. Tchau. 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 que foi o ex-centro principal na Itália da pandemia da Covid-19. E ele teve a oportunidade de registrar esses momentos dentro de UTI, dentro dos principais hospitais e também de levar isso para fora através de jornais internacionais na Europa. Então, nós começamos com ele, ele contou toda essa história e agora nós vamos escrever em língua portuguesa para você poder entender um pouquinho da história do Matheus Viá. Muito obrigada e nós voltamos a qualquer momento com mais informação. Até mais!